O presidente dos Estados Unidos disse que não está satisfeito com as respostas sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Questionado por repórteres, Donald Trump mudou o tom que vinha adotando sobre o caso desde a semana passada e pediu respostas. Não, eu não estou satisfeito e não estarei até encontrarmos a resposta, mas foi um grande primeiro passo, foi um bom passo, mas eu quero chegar à resposta. Não, não. E o reino saudita está zombando da opinião mundial, ao passo que cresce a incredulidade ocidental diante das várias versões para a morte de Khashoggi. Novas provas também vão de encontro à teoria do rei Salman e do príncipe herdeiro. Um dos integrantes do grupo suspeito de assassinar o jornalista deixou o consulado com as roupas da vítima. O homem se disfarçou usando a calça, a camisa e o terno de Khashoggi para deixar o local. Apenas os sapatos eram diferentes. Câmeras de segurança registraram a saída do sósia e a CNN divulgou as imagens com exclusividade. Um funcionário do governo turco, citado pela reportagem, identificou o homem disfarçado como Mustafa Al-Madani, um dos integrantes da equipe que chegou a Istambul no dia em que o jornalista desapareceu. Khashoggi entra no consulado saudita no dia 2 de outubro para resolver burocracias. Duas horas antes, o suspeito aparece usando uma camisa listrada. Depois de horas, ele sai usando as roupas de Khashoggi, um óculos e uma barba falsa, ao lado de um comparsa. Os dois homens entram na mesquita azul, ponto turístico famoso de Istambul, e se misturam na multidão. Depois, as imagens flagram o homem entrando em um banheiro público. Quando ele sai, já está usando as próprias roupas. O jornalista saudita, que também tinha cidadania americana, era colunista do jornal The Washington Post e crítico ferrenho do poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita.